Este canal é um canal de política. Sim, você está num canal de política. Um canal que fala das coisas relacionadas ao campo da política, tão desgastadas, a verdade é que a população, de uma certa maneira, com toda razão, tem uma grande geriza da política. Mas este canal não é só de política. Ele também vai falar, quando achar necessário, falar sobre as coisas da vida, sobre as coisas do comportamento humano, sobre as coisas da religiosidade, as coisas do coração. Porque a gente acredita que para falarmos de política é preciso humanizar as relações humanas. Porque não basta simplesmente sermos mais, entre aspas, mais inteligentes que os nossos irmãos animais. Não. É preciso sentirmos a dor do outro. É preciso solidarizarmos com o outro. é preciso irmos além. É preciso entender que a vida é um complexo de coisas. E que elas não podem, ela não pode se exumir ao nosso limitado modo de ver as coisas. No último vídeo que fiz ao meu amigo, Paulo Giraldelli, dirigir palavras a ele de conforto e de reflexão. Um vídeo voltado à filosofia, embora eu não seja filósofo, mas eu gosto da matéria. Um vídeo que fala de sentimentos, que fala de amor. Esse canal não se limita a falar de jogos de poder, de estratégias, só de conjunturas. Quando acharmos necessário, vamos falar sim de coisas que falem do ser humano como um todo. O senhor Alexandre Ferreira publicou esse comentário que você está vendo aí na tela, perguntando se eu tinha virado pastor, por conta do último vídeo que eu fiz nesse canal. E eu respondi ao senhor Alexandre Ferreira, mas eu pensei, a oportunidade de se fazer um vídeo, esse vídeo é único, não tem o que eu vou fazer. Respondendo ao senhor Alexandre Ferreira, e a tantas pessoas que se limitam a entender a política como algo fechado nela mesma, eu quero dizer que política trata de tudo. Muito embora nós temos um nicho, esse canal não vai se limitar quando houver a necessidade de falarmos de coisas que não necessariamente são do canal. Quando a necessidade humana precisar de uma palavra de alento, uma palavra de carinho, não tem problema. Alexandre, na minha carreira como professor, quantas vezes eu parei a minha aula, parei mesmo de dar aula, para conversar com os meus alunos, para ver o que eles estavam sentindo. Quantas vezes fiz terapias coletivas em turmas de 30, 40 adolescentes. Quantas vezes alunos choravam em sala de aula, e eu chorava junto com eles. Quantas vezes alunos vieram conversar comigo reservadamente, e diziam, professor, eu estou falando uma coisa que eu não falo para os meus pais. Quantas vezes eu dei o meu ombro para os meus colegas. E eu não faço isso na intenção de ser considerado um ser fora da linha, da curva, ou ser uma pessoa considerada benevolente. Não. Faço isso porque eu gosto de fazer. Porque eu quero ser humano. Eu quero ser alguém que realmente tenha alguma coisa a acrescentar para o outro. E não basta esse canal falar somente de conjunturas políticas. Mas a gente precisa falar de outras coisas que também fazem com que a gente se torne um agente político melhor. Porque se a gente não mudar o nosso comportamento, se a gente não mudar as nossas visões de mundo, se a gente não mudar a nossa mesquinharia, continuaremos com o mundo do jeito que está. E a grande revolução não se dá somente no campo macroeconômico, no macro-político. Também se dá no comportamento. Se dá na cabeça. Quando a gente mudar o nosso comportamento. Quando deixarmos de ser mesquinhos. Quando deixarmos de ser obstusos. Quando deixarmos de ser limitados. Nós vamos fazer um mundo melhor. E aí, não precisaremos ser considerados pastores por estarmos falando da vida. E o que eu fiz ao Paulo Giraldele, ao meu amigo Paulo Giraldele, eu faria para qualquer pessoa. Porque para mim, o mais importante nesta vida é sermos instrumentos. E quem é instrumento, é útil. Quem não é. Quem não é instrumento, seja de uma palavra amiga, seja de um consolo, de um ombro amigo, não é nada. E eu, como não quero ser nada, continuarei fazendo aquilo que o meu coração mandar. Cada um faz as suas escolhas. Cada um faz as suas escolhas.